Olá amigos do canal da Cajucultura, tudo bem? Meu nome é Vitor Oliveira e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre antraquinose e o oídeo. Você sabe qual é a diferença entre antraquinose e o oídeo? Nessa época do ano, época bastante chubosa, é muito comum a ocorrência, em primeiro lugar, da antraquinose e depois do oídeo. Então fique até o final deste vídeo que você vai ficar por dentro dessas duas doenças de extrema importância para a nossa Cajucultura. Antes, porém, um alô especial aos nossos mais de 6 mil seguidores do canal da Cajucultura no YouTube. E um recadinho rápido, se você ainda não é inscrito no canal da Cajucultura, aproveita para se inscrever. Não esqueça de também ativar o sininho para ser informado das novidades aqui do canal. E se gostou do vídeo, deixa também o seu like, pois isto é muito importante para o nosso projeto. Mas, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Quais são as diferenças entre essas duas importantes doenças que atacam o cajueiro? Logo de início, é bom que tenhamos em mente que tanto antraquinose como o oídeo gostam de brotações novas e ocorrem nas mesmas partes do cajueiro, como, por exemplo, em florescências, folhas, maturis, o pedúnculo já formado e a própria castanha. Dito isto, vamos começar falando dos sintomas da antraquinose e do oídeo nas folhas. O primeiro sintoma da antraquinose nas folhas é uma manchinha corra de palha ou marrom clara, conforme estou mostrando aqui no campo, que vai mudando de cor e se tornando avermelhada e, em seguida, ficando mais escurecida à medida que as folhas vão envelhecendo, como as que estou mostrando aqui nessas imagens. Quando os sintomas são mais intensos, as folhas ficam retorcidas como se tivessem sido queimadas pelo fogo, como pode ser visto nesta imagem aqui à minha direita. Em relação aos sintomas do oídeo nas folhas, eles se caracterizam pela formação de uma camada acinzentada sobre a superfície foliar e, com o agravamento da doença, essas folhas ficam enrugadas. E quais são os sintomas das inflorescências? No caso da antraquinose, as lesões de cor marrom escura ocorrem principalmente na arte da inflorescência. Algumas vezes, podendo surgir o aparecimento de uma goma. Nas panícolas, é possível se observar as lesões por praticamente toda a área, conforme vocês podem ver aqui nesta imagem. Já no oídeo, os sintomas nas inflorescências caracterizam-se por uma coloração acinzentada nas flores e nas hastes, como podemos ver aqui. Com a evolução da doença, ocorre o abortamento de flores. Mas as diferenças não param por aí. Vamos ver como elas se manifestam nos maturis. Em relação à antraquinose, conforme vemos nesta imagem, observam-se nos maturis lesões escuras, mais ou menos arredondadas, conforme vocês veem aí. E quando essas lesões evoluem no fruto e no pedunco, chegam a causar o sintoma conhecido como rúmia, conforme mostro nessas imagens que fiz na região de Lagoinha, zona rural de Mossorola, no Rio Grande do Norte, onde podemos observar maturis em diferentes fases de evolução da doença. Nesta outra imagem, podemos observar que, além da antraquinose, o maturis também sofreu o ataque da traça das castanhas, evidenciado aqui pelo orifício na extremidade distal da castanha. Quando a frutificação ocorre na época chuvosa, observam-se rachaduras e o apodrecimento do pedunco, como vemos também nesse caju à minha direita. Alguém pode perguntar, Mas, Vitor, no oídio também ocorre a rachadura do pedunco. É verdade, ocorre sim. E as rachaduras provocadas por essas duas doenças são muito parecidas. A diferença entre ambas está na cor das lesões, como vocês podem ver nessas imagens. No caso da antraquinose, observem que a cor das lesões é escura. Já no oídio, as lesões são pardo-acindentadas. Além disso, ainda em relação aos sintomas do oídio no pedunco, constata-se também uma acentuada presença de manchas, como as que mostro nessas imagens que fiz no município de Pacajú e Ceará. Outra característica importante que diferencia de duas doenças, como falei ainda há pouco, é que no caso da antraquinose, quando as lesões atingem cerca de 50% da superfície do pedunco, ele fica endurecido, como se estivesse umificado. E isso não ocorre no caso do oídio. Bom, e agora vem a pergunta de um milhão de dólares. Vitor, quais são os produtos que controlam essas duas doenças? Bem, na descrição do vídeo, aqui embaixo, vou deixar alguns links onde vocês poderão acessar publicações que contêm relação dos produtos registrados do Ministério da Agricultura para o conteúdo do oídio e da antraquinose no cajueiro. Não podemos esquecer, contudo, que a prevenção é a melhor medida de controle. E para uma boa prevenção, nada melhor do que uma inspeção constante do pomar. Finalmente, quero destacar que tanto o antraquinose como o oídio podem também ocorrer em viveiros de produção de mudas. Assim, não podemos baixar a guarda em relação a algumas medidas preventivas, como aumento do espaçamento entre as mudas, eliminação de folhas doentes, o próprio manejo da irrigação em pomares e irrigados e pulverizações com fungicidas registradas no Ministério da Agricultura. Para o manejo do oídio e da antraquinose no campo, algumas recomendações podem ser seguidas como a eliminação de restos de culturas infectadas, eu destaco aqui a poda anual de limpeza, a remoção e destruição de restos culturais e o controle químico preventivo nas brotações novas e em florescência. Eu falei preventivo. Especialmente no caso do oídio, não adianta fechar a janela depois que o ladrão entrou, justamente porque o fungo que provoca a doença possui uma enorme capacidade de disseminação e agressividade, germinando em poucas horas e podendo ser facilmente difundido pelo vento ou inseto. Outro ponto importante. Ele não depende apenas da chuva para germinar. Poucas horas de ovário são suficientes para que isto ocorra. Então, aos primeiros botões florais emitidos, deve-se iniciar o controle preventivo do oídio, usando as dosagens e intervalos de aplicação conforme descrito nas bulas dos produtos recomendados. E aqui vai a minha orientação de sempre. Antes de utilizar qualquer defensivo agrícola no seu pomar, consulte um agrônomo. E não esqueça de utilizar os equipamentos de proteção individual ao aplicá-lo e definir os produtos. Se você quer saber mais sobre esse assunto, veja a playlist do canal da Calicultura contendo vídeos sobre pragas e doenças do calcureiro. Se gostou do conteúdo desse vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhar com outros amigos calicultores. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo!